Acompanha a Maré, galera, gostou e quer dizer de novo. Pois estamos lá, se Deus quiser. Embora também não nos vamos lá para o Danielson, na fazenda São Totonho, município de Macoré, fazenda São Totonho. O meu povo também mora lá, né? Paulo Afonso, Paulo Afonso também está aqui acompanhando a gente, né? Todo mundo, Jaqueline lá em Maré, na Vila Popular, né? Uma leisão aí para a Jaqueline. Rogério Lima, estamos juntos, meu parceiro. Eu não me sinto da primeira vez que te vi. Olhei em teu coração e me manda paixão. Ó o joinha, porra, é! Você sorrita que o meu corpo rolariu. Com o seu beijo, lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou. Agora é só, meu dia, com o seu casal. E o castelo, e um fogo com o seu mar. E quem foi, mostraria-se com muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No rei encantado, com todos os filhos Com você! Ele quer nos virar o seu roteiro Nos seus braços mesmo, a pele em todos os homens Com a minha vida, com a felicidade de viajar Com a minha vida, que não é terminar Isso é de um batismo na sua boca Essa é pra você, minha princesa, que aí Sabe a minha filha aí